Tem alguém que tá querendo entrar, hein? Caralho. Não, já entrou, já. É, eu nunca caio de impostor, velho. Meu Deus. Sou tripulante de novo. Acabar com os asteroides. Armas. Eu tenho que ir lá em armas. Beleza, 19. Beleza. Completei minha task. Baixar dados. O que seria isso? Deixa eu ver. Armas. Beleza. 28%. 42%. 56%. Beleza. Qual que é o meu próximo task? Administração. Oxi. Mas já? Mas já? Já? Eu sabia, moleque. Eu sabia, Léo. Que alguém ia dar merda ali. Eu só tenho... Oxi, eu nem vi. Eu nem vi que tava... O primo... O primo entrou na escotilha, molecada. GG. Então, eu vou falar o seguinte. O Vini tava comigo ali. Eu fui fazer a... O dar um... Olha, mano. O primo matou, o primo ganhou na loteria. Vai se perder, mano. É, primo. Tenta na minha frente. Mas, peraí. Só o impostor... O Cabanhas também tava por ali, não tava? Tem dois impostores? Não, não. O Guimas e o Cabanhas, eles entraram na sala de comunicação, passearam ali, fizeram nada e saíram fora. Eu vi o Cabanhas, eu vi o Cabanhas, eu vi o Cabanhas entrando na comunicação só. A gente tava indo fazer a sua tesca. Que tava até o download aberto. Isso. A gente foi fazer a sua tesca, que eu acredito eu. Eu tava te seguindo, só que aí eu vi... Eu voltei. Porque eu escutei o bagulho no... Tim! Aí na hora que eu vi, mano, o verde caindo no chão e o primo entrando na escotilha ali do... Bom, se não for o primo, a gente vai falar no chão e pôs, já. Tama aí, tem dois impostores ou não só? Eu passo o áudio de alguém aqui. Alguém tá com o microfone... É, alguém não tá lutando, mano. É, então. É, eu não ouvi não esse bagulho. Eu escutei, por isso que eu voltei. Ó, eu... E aí eu vi o primo entrando, tá ligado? Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa. Só o impostor que pode entrar no duto? Sim. Sim. Ah, pô, pô. Essa coisa aí. O quê? Pô, não é sério, velho. Não sei, não. É sério, pô. Eu não sabia, pô. Eu ainda não aprendi... Beleza. Aperta espaço em alguma escotilha, vê se vai entrar. Eu ainda não aprendi a entrar no... Pra fechar a porta e abrir a porta. Isso eu não aprendi. Isso é só impostor que faz também. Então, eu sou impostor, como é que eu faço isso? Tipo, no mapa tem o O2, o reator, que tem ícone, tipo... Então, os outros são tudo porta. Tipo, na cafeteria tem uma, na... Ah, na medbay tem outra aqui. Tudo aquilo ali é porta. Ixi, o Fast voltou no dash. Iiii... Olha no Fast aí, enfim. Eu não sabia em quem voltar, vocês não falam o nome, porra. Tudo bem? Beleza, olha lá o Vini chegando Nem precisava fazer isso, mas é difícil Desviar energia para navegação Mano, é o seguinte Eu tenho uma opinião Só que eu queria fazer uma pergunta antes Para o Tafinho Quando a gente vai no download da administração Ele é sempre o segundo a fazer Onde foi o primeiro que tu fez? Naquele bagulho que dá tiro De destruir meteoro Tá ligado? Bem em cima ali E aí depois do download Tu fez o que? Aí eu fui descer para fazer o segundo Que precisava fazer dois Aí eu fiz um lá em cima Matei, primeiro eu fiz O meteoro Aí pediu para fazer o... Beleza, beleza Não é isso? Beleza Não é isso, pô O meteoro, porra Tem que matar 20 Não é isso, pô Então, mas era só isso que eu queria saber O que ele estava fazendo Porque eu vi ele colar ali depois no cartão Aí ficou meio distante Aí eu achei meio estranho Mas eu vi o roxo, o Vini estava comigo E não vi o azul Na câmera Eu estava olhando vocês Numa putaria ali da administração Até depois de um tempo Foi olhar para ver Se alguém tinha morrido Ô, quem estiver assistindo o vídeo aí Desliga aí, por favor Eu estou gravando, mano Você é louco, mano E agora, véi? Ah, agora eu não sei Os caras estão multados aí Eu estou gravando o vídeo Poucas Cadê o Vini? E aí, Vini? É, o Vini está quieto, cara O Vini está multado Está me escutando, não? Não, não Ué, está me ouvindo agora? Fake do mute Fake do mute Beleza Não, porra, está falando a maior cota, mano Eu falei, melhor voltar no Def O problema é que o Vini estava comigo o tempo todo, mano É, mano, no Def No Def, no Pico Dio Eu vi na câmera Eu vi vocês na câmera, velho Eu acho que tem duto na elétrica pra lá Eu vi a câmera ligada, velho Se não for ele é o Taf E aí te dá um efeito, Léo O Taf voltou em mim Que porra Ficou multado, pô Está dando o fake do mute Não, pô Pior que eu estava falando aqui Essa porra Ah, mano É impossível jogar isso Não dá, velho Não dá Não dá O primo Muta aí, muta aí Muta aí, muta aí todo mundo É agora, galera É agora Vamos lá Passaram o cartão Acabar com os asteroides Eu vi que tinha alguém aqui pra baixo Todos esses asteroides Armas Vamos lá, galera Vamos lá Que eu tenho que ganhar Essa aqui, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu tenho que ganhar Eu fui passar o cartão Ali naquela parada ali Acho que Não sei como é que eu não Aqui tem que passar o cartão Na carteira E vi um Humano morto Ia passar o cartão É, eu ia Ó, eu vi Deixa eu falar, galera Não, 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 não Tá baixo o volume Vini, então me pera o fone, tá? Não, não, não Mas espera aí Eu vi É, aqui tem alguém falando junto contigo Então, mas o Como é que é o nome? Quem que é que tá falando? É o Marrom, né? É, sou eu Então, o Tafinho Eu saí da elétrica Eu fiz o Acho que tava o Vini Eu vi E mais alguém na elétrica Eu saí O que que tá falando? Só pra eu saber aqui Porque eu não conheço a voz É o Milheiro Tá, beleza É o Milheiro Aí eu passei pelo corredor Subindo ali do ADM Subindo a cafeteria O Ele tinha entrado Pra fazer o cartão Isso eu vi ele entrando no ADM ali Deixa eu falar Agora é uma coisa que é foda Tá na câmera Tá na frente da câmera O que? Pode votar no Milheiro Que eu vi pela câmera Como assim? Tô o cara na frente da câmera Eu não tava nem na DM Eu vi na câmera, velho Posso falar? Posso falar? Eu vou falar Eu vi na câmera Eu tava na administração Fazendo o cartão O Milheiro tava lá Parado O Milheiro tava lá parado Veio o Primo E mais um Pra administração E eu saí fora da elétrica Fui pra elétrica Terminar as taças Antes de votar no Milheiro Eu vi pela câmera Você viu ele lá com o Primo, Dimas? Caralho, velho Eu saí da administração O Milheiro tava lá Com o Primo O Primo chegando Do Primo e mais um chegando E você viu o corpo aonde? Tá louco, filho Não vai adianta Então, naquele bagulho De passar o cartão Eu tava tentando passar Só que eu não acertava a velocidade É a festa da câmera da administração, velho Vamos no Milheiro, então Vamos no Milheiro Eu tô ferrado, velho Tô ferrado Volta aí Eu não sei jogar isso, velho Tô ferrado Vamos lá O que eu tenho que fazer? Passar o cartão Vou lá de novo Passar o cartão Porque era o que eu tava fazendo Então vamos lá Vou fingir aqui Cadê aqui? Aqui, eu tava passando o cartão Tá, ó Beleza Mano, mas deixa eu falar um bagulho Meu jogo tá meio bugado, tá ligado? Tipo, eu morri Mas ele faz como se eu estivesse vivo ainda Eu posso fazer testes, tá ligado? Não, mas tipo, mesmo morto Pode dar pra fazer task, pô Não, mas quando você tá morto Você pode sabotar os bagulhos, tá ligado? Quando você tá morto de fantasminha Você pode sabotar os bagulhos, entendeu? Não é pra eu fazer as task Tem que fazer task Tem que tá vivo, velho Não tá bugado o jogo? Não, pô Tu pode fazer as task Mesmo morto, entendeu? Tipo, tu continua fazendo, entendeu? Eu não vou conseguir, velho Eu era o bagulho, mas eu não entendi como é que faz essa parada, velho Eu não entendi, mano Eu não consegui, velho Não deu tempo Não, mas... O que você não conseguiu fazer, velho? Tipo assim, eu tenho que matar o... Se a gente fazer todas as tarefas É, então De você matar a galera Ou sabotar o oxigênio e não dar tempo da... Você perde, entendeu? Entendi, agora Porque mesmo sabotado, dá pra fazer task Então, tipo, como faltava pouquinho Tipo, o cara deu preferência pra fazer e aí... Não é, sou um... Então, ou você mata todo mundo Ou você sabota o oxigênio ou o reator O primo Se o cooldown dos dois acabar, você ganha Entendi Comprei o meu problema Tchau, sete Gopo Tchau, sete Tchau, sete Tchau, sete Tchau, sete